Olá, olá! Vamos de fundo cinza, porque o meu fundo não está saindo, não deu muito certo. Então, por isso que a gente acabou atrasando um pouquinho. Boa noite, meu nome é o Ana David, sou delegada de Polícia do Distrito Federal, professora de leis laçam extravagante. E vamos lá, gente, compartilhem, compartilhem aí o vídeo para a gente falar dessa lei. Porque assim, se está tudo torcedor, nunca caiu numa prova que você fez, agora vai cair. Se bem que se você fez prova, né, para delegado nos últimos concursos que tivemos, você viu a tal da lei do estatuto torcedor aparecendo na sua prova. Então, não vai ser diferente, agora vai continuar aparecendo. Eu vi que algumas pessoas saíram, então assim, vou pedir para vocês falarem nos grupos, para o pessoal, volta, volta que a aula vai começar. A nossa lei 14.597 de 2023, que é a Lei Geral do Esporte, tá? E a gente vai falar somente dos aspectos criminais, tá, pessoal? Já vou deixar muito claro. Eu sei que existe uma grande mobilização dos clubes brasileiros atualmente se contrapondo. Eu vi a nota do Corinthians, eu vi do Fluminense, acerca de protestos, acerca da responsabilização administrativa e cível das torcidas organizadas. Mas essa parte não é comigo, tá? Não é comigo. Embora a gente possa tecer, sim, algumas aí, alguns breves apontamentos, como, por exemplo, o fato de que uma pessoa que, uma atleta que venha a cometer algum fato previsto como crime nessa lei, vai ser banido, né, predominantemente, permanentemente do esporte. Então, assim, são penas administrativas que geram aí um comando perpétuo, um caráter perpétuo na vida do atleta. Será que é razoável? Será que não é razoável? Tem várias coisas que a gente vai ter que conversar sobre essa lei, sobre ser razoável ou não. O contexto dessa lei, obviamente, é um contexto de tentar reunir todas as legislações que envolviam as atividades esportivas no Brasil, né, revogou, então, vários dispositivos que anteriormente tratavam do mesmo assunto, como o Estatuto do Torcedor passa a estar revogado desde o dia 15 de junho, a Lei do Incentivo ao Esporte, a Lei do Bolsa Atleta, e agora a gente criou, por essa lei, um sistema nacional do esporte que está previsto no artigo 11 e seguintes, tá? Nos artigos 11 e seguintes. E aí, pessoal, alguns vão falar assim, professora, isso tudo por causa dos jogadores e as questões envolvendo lá as apostas? Eu não considero, tá? Essa lei um direito penal de emergência, que a gente vai chamar assim, né, que é pautado no quê? Ah, tem aqui um contexto social histórico que está acontecendo agora na nossa sociedade, que acaba pressionando o nosso legislativo a criar essa norma. Eu não vejo assim, mas obviamente, obviamente, porque a norma já estava em andamento, tá? Obviamente, a aprovação muito célere dessa lei se deu, sim, nesse contexto das operações do Ministério Público de Goiás envolvendo aí as apostas esportivas e as fraudes netas, tá? Bom, tudo que a gente for trabalhar dentro dessa lei, ela vai levar o nome evento esportivo. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é o que é evento esportivo? E aí, o que é evento esportivo? Será que uma sinuquinha é um evento esportivo? Ah, truco. Quem nunca jogou truco na faculdade? Ah, que truco é um evento esportivo, um campeonato de xadrez? E aí, o que é evento esportivo? Balé é evento esportivo? Afinal de contas, será que a nossa lei traz? Bom, o artigo primeiro, parágrafo primeiro da lei, ele fala o seguinte, entende-se por esporte. Toda forma de atividade predominantemente física que de modo informal organizado tenha por objetivo a prática de atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou mesmo o entretenimento. Então, pessoal, quando a gente olhar para os tipos penais que falam esporte, evento esportivo, a gente tem que olhar para o artigo primeiro, parágrafo primeiro e a gente está diante de uma norma penal em branco, homogênea, homo-vitelinha, né? Ai, adoro esses nomes. No ano passado, eu achei que eu tinha me livrado de biologia, quando eu entrei no direito, aí vem esse negócio de homogênea, heterogênea, blá, 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 blá. Enfim, pessoal, nesse caso, é uma norma que a sua explicação, né? O seu conteúdo aí complementar, está previsto na mesma lei, no mesmo dispositivo, de mesma espécie. Então, a gente está aqui dentro da mesma turma, da mesma casinha que a lei geral do esporte. Bom, a atividade esportiva, então quando alguém perguntar assim, que tipo de esporte você faz? E a pessoa responder para você, ai, o meu esporte favorito é videogame, por exemplo. Será que entra? E aí, gente, o que será? Que o chamado e-sports, e-sports, entram? Será que entra? Será que crossfit é esporte? Vamos entrar nas polêmicas. E esporte? Bom, a primeira coisa que o artigo diz, é que uma atividade predominantemente física, ela não vai dizer obrigatoriamente que vai ser o primeiro peguinho da sua prova. Ah, droga, você vai ter que se movimentar. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos eventos esportivos, né? Trabalhos, coisas envolvendo esportes, que não tenham aí uma atividade física, né? Como a gente vai ter aí outros tipos de campeonatos de entretenimento. Inclusive, existem dispositivos, já dizendo, por exemplo, os campeonatos de pôquer. Olha só, outros campeonatos, como de xadrez, etc e tal, também seriam aí enquadrados em eventos esportivos. O negócio é os e-sports. O que é isso, professora? Eu também, olha, gente, eu achava, né, que o mundo vai acabar mesmo. Mas é o seguinte, a galera dos gamers, a galera que ganha mais dinheiro que você, que vai ganhar quando passar no concurso. E no melhor concurso, mas não vai ter jeito, né? Os e-sports são os games, os campeonatos do esporte eletrônico, tá? A gente tem, ó, gente, tem várias categorias. Nos jogos de luta, você tem Sprint Fighter, Super Smash Bros, Marvel vs. Cap. Gente, eu fiquei muito revoltada que não tinha Mortal Kombat. Esse aqui eu sou muito boa. Você fazer todos os comandos, todos os comandos envolvendo a Milena. Ninguém ganha no Mortal Kombat. Aí tem jogos de tiro em primeira pessoa, que é o Doom. Eu morria de medo, Dom, de jogar esse jogo. Quakes, Counter Strike, Fortnite. E aqui nós temos um campeonato de jogos estratégicos, como StarCraft, Blood War, Warcraft, blá, 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 blá. E aí, gente? E olha, pessoal, que os e-sports, eles estão demandando aqui, ó, legislação há muito tempo, regulamentação. Nós queremos regulamentação, queremos regulamentação. Será que os e-sports entram? Pessoal, o que aconteceu? A relatora da Lei Geral dos Esportes era a senadora Leila Barros, tá? Aqui conhecida no Distrito Federal como Leila do Vôlei, tá? Ela apresentou vetos, tá? E retirou de forma expressa o artigo 4º, parágrafos 1º e 2º, que tratava do desporto virtual. Ok? Portanto, pessoal, pela rácio essêndida da norma, pela essência da justificativa da norma, a Lei nº 14.597 não se aplica. Não se aplica. Já anota aí. Não se aplica aos desportos ou esportes virtuais. Não se aplica, tá? Só vou dar uma denduzinha, se você quiser anotar, porque não está nos slides. Uma das leis que seriam vetadas, desculpa, que seriam revogadas pela Lei Geral dos Esportes, foi vetada pelo atual presidente, é a Lei Pelé. E a Lei Pelé é uma das leis em que a galera dos jogos esportivos virtuais se baseavam para dizer que gamers eram uma modalidade de esporte. Então, a Lei Pelé, que deu esse enquadramento de que a Lei de Esportes, o entendimento de que evento esportivo se aplicava aos gamers, ela continua valendo. Mas, pela decisão da própria norma, pessoal, não entendo, né? Como eu disse, deixei muito claro. Foi revogado, foi retirado. E o que tinha ainda por cima foi, de certa forma, vetado. Tudo que tratava de esporte virtual foi vetado dessa lei. A gente vai entender que é esporte também. E esporte militar? Você só mentira que tem esporte militar? No máximo que eu estava fazendo na minha vida, quando a senhora falou de saturno de esporte, lei de esporte, eu estava aqui, ó, Jogos Olímpicos, futebol, vôlei, natação, esqui. Aí a senhora vai falar de esporte militar? Existem os esportes militares, existem os campeonatos militares, e aí, existem. E aí? Entra nessa lei? Não entra nessa lei? E aí, o que acontece? Bom, o artigo 11, parágrafo primeiro, diz que o esporte militar desenvolve-se nos diferentes níveis, segundo o seu próprio regramento, sem prejuízo do disposto nessa lei, e faz parte desse sistema nacional de esporte. Então, sim, meus amigas, sim, sim, aham, esporte militar vai entrar nos nossos conceitos aí de evento esportivo, de esporte, entre outros. Beleza? Pessoal, vamos ver se vocês estão bons em leislação extravagante. Antes, eu ainda estou na parte, assim, geral, explicando o que é esporte. Ficou claro o que é esporte? Ficou mais ou menos, né? Mas vamos juntos. A gente já sabe o que não é, o resto a gente bota dizendo o que é. Ok. Tem uma lei que vocês não estudam. Será que se eu falar crime de gestão temerária, você já ouviu falar nisso? E aí? Deixa eu ver aqui no chat. Galera que está aqui, Gabriel, Alessandra, Luísa, conheço essa galera, todos os parabéns. Quero saber. Se eu perguntar para vocês, vocês já ouviram falar num crime que chama gestão temerária? Já, né? Já. Previsto aonde? Lá na lei 7492, que é a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Beleza, Gabriel. Meu problema é que, a partir de agora, eu falar em gestão temerária, dentro de leis, dentro de legislação extravagante, eu não estarei me referindo unicamente ao crime de gestão temerária previsto nesse artigo. Por quê, professora? Porque os artigos 66 a 69 da lei geral do esporte trabalham com a responsabilidade civil dos envolvidos na gestão temerária ou irregular, lá vai ter as duas gestões, a temerária e a irregular, praticado pelos dirigentes das organizações esportivas. Então, a gente tem agora o crime de gestão temerária previsto na lei 7492, beleza? Mas, gestão temerária na lei do esporte não se trata de uma norma penal incriminadora, mas sim de uma norma envolvendo situações administrativas, administrações cíveis dessa espécie de gestão e que tem responsabilidade civil daqueles que a praticarem, mas não necessariamente cumprem e não se vai se confundir porque os objetos tutelarmente aqui, resguardados, né? São diferentes, são diferentes, beleza? Adivinha de quem que é a competência pra processar e julgar os crimes previstos na lei geral do esporte? Aí, vou até beber uma água. Se alguém falar que é da justiça desportiva, eu vou embora, eu vou embora. porque eu ouvi isso, né? Outro dia, eu estava ouvindo falar sobre um tal, uma tal, alguém falando, ah, porque a lei geral do esporte, não, não sei o que, vai tudo pra justiça desportiva. Fala isso, não, senhor da glória, não fala isso, gente. Os órgãos da justiça desportiva, nunca digam isso, pelo amor de Deus, vão trabalhar com o quê? Com as matérias referentes às competições desportivas, as infrações disciplinares cometidas pelas pessoas naturais ou jurídicas, é formado por esses órgãos aqui, que é a Comissão Disciplinar, o Tribunal de Justiça, Desportiva e o próprio STJD. Quer adivinhar? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não é composto de juiz, é de representantes, sabe? Aonde, né? Vamos, vamos, agora eu vou começar a pegar no pé de tiro, que é pra você decorar, tá? Por favor. Eu tive que, né? Sabe lá onde eu fui, e nem separe, pra conseguir não cair pra Série B? Então, gente, é outra conversa, é competência da Justiça Desportiva, beleza? Mas falar que a Justiça Desportiva tem competência pra processamento e julgamento criminal, pelo amor de Deus, não faz, olha, Gabriel, pelo amor de Deus, tá? A competência nos crimes que a gente vai trabalhar vai ser da Justiça, a Justiça Criminal comum, da vara comum, do GCRIM, porque a gente vai ter aí crimes de maior potencial ofensivo e de menor potencial ofensivo, beleza? Bom, antes, toda vez que eu falava, olha, pessoal, quando for pra você chutar se determinado crime é de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, você sempre, sempre, em legislação penal extravagante, em legislação penal extravagante ou especial, você chuta que a ação é penal pública incondicionada. e eu falava nessa aula especificamente que havia uma exceção, então, antes, a gente só tinha uma exceção, que era qual? O artigo 303 do CTB, que é a lesão corporal na direção de veículo automotor e é uma lesão corporal culposa. Agora, eu quero que vocês se lembrem que a lei geral do esporte, que eu vou chamar de LGE, ela tem tipos penais em que a ação penal é pública condicionada à representação. Quais são eles? O 168 que a gente vai estudar, 170 e 171. Esses três crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Segunda coisa que eu gostaria que vocês soubessem para fingir daquela prova que gosta de ver se você estudou mesmo a lei é que todos os tipos, todos são dolosos. Todos são dolosos. Não existe modalidade culposa dentro dessa lei. Vamos aos crimes? Primeiro, a gente entra no capítulo que fala dos crimes contra a ordem econômica esportiva. E o crime que inicia e inaugura essa história é o artigo 165 que fala o seguinte. Exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem devida como representante da organização esportiva privada para fornecer a si ou a terceiros direto ou indiretamente ou aceitar promessas de vantagens indevidas a fim de realizar ou de um retirado inerente às suas atribuições tendo de reclusão de dois a quatro anos e o parágrafo único vem trazendo a mesma pena para quem oferecer prometer, entregar ou pagar direto e indiretamente essa vantagem indevida. Presta atenção. Essa corrupção privada no esporte ela é muito interessante. Beleza? Primeira coisa é que ela não tem em tese um correspondente direto no estatuto do tecedor. não temos. Ai professora, então de cara eu vou falar que a Mano Alvácio lede os impérios. Calma aí. O CAPT traz o crime de corrupção ativa. O parágrafo único traz o que a gente chamaria de corrupção passiva. Viu? Aqui a corrupção ativa e aqui a corrupção passiva no começo aqui no primeiro e no parágrafo único a corrupção ativa. Aquele que entregou um tá ali o outro tá aqui ativa passiva. Então quem exige solicita e aceita e aqui quem oferece promete e entrega. Beleza? Perda de reclusão de dois a quatro anos é um crime de maior potencial atensivo não cabe de crime não cabe de suicídio não cabe nada. O sujeito ativo desse crime pessoal no que tange ao CAPT é um sujeito ativo próprio é um representante de organização esportiva privada. Tá? Sujeito ativo tanto no CAPT quanto no parágrafo único ele é próprio porque tem que ser o representante dessa organização esportiva privada. Só que presta atenção a gente tem um dolo específico. Dolo específico qual que é o dolo específico? Afim de realizar ou de omitir ato inerente às suas atribuições. Esse dolo específico só ficou exigido no CAPT pessoal. Ele não foi exigido no parágrafo. Então se aqui no CAPT a gente tem uma espécie de corrupção ativa privada ela tem um dolo específico que é o que? Omitir ou realizar ato inerente à sua atribuição. Quando o próprio representante dessa organização ele faz esse pedido eu tenho que observar se o dolo dele estava voltado a isso aqui. Agora quando alguém me oferece promete entrega ou paga determinado valor ao representante essa pessoa que pagou o que ofereceu não precisaria de dolo específico. Obviamente a doutrina e a jurisprudência provavelmente vão se fundar que quando há existência de um parágrafo ou ele vem para explicar uma norma ou ele vem para excetuar a norma. Como a gente trabalha com a exegese do direito penal dessa forma esse parágrafo tem que estar ligado ao caput. Então com certeza a doutrina e a jurisprudência vão dizer que esse dolo também vai se estender ao parágrafo único para que a gente tenha a assimetria de um crime dentro de um artigo e dentro de um parágrafo. E aí até já me perguntaram professora e se for uma organização esportiva pública? Bom a corrupção envolvendo órgãos públicos ela já existia e ela ainda continua existindo organizações esportivas públicas dentro da nossa lei ela já está existindo no estatuto torcedor ela continua existindo na lei geral do esporte no estatuto torcedor era nos artigos 41C e 41D tá? Só que essa corrupção ela tinha ela tem dólar específico ela tinha e continua tendo dólar específico qual é o dólar específico? alterar ou falsear o resultado de competição esportiva alterar ou falsear o resultado da competição esportiva então aqui a gente chega às seguintes conclusões as seguintes conclusões se eu cometi um crime de corrupção privada voltada né corrupção privada que é o que a gente tem agora que é pra uma organização esportiva privada voltada para alterar ou falsear o resultado esportivo eu já caía no estatuto do torcedor nos artigos 41C e nos artigos 41D e agora pelo princípio da especialidade no 198 e no 199 agora em relação ao dólar específico de omitir ato inerente ato inerente a sua atribuição especificamente especificamente no que está no caput a gente tem novácio lejes impédias e se for um representante de uma organização esportiva pública relativo a ato inerente ato inerente as suas atribuições ato inerente as suas atribuições eu não tenho crime da lei geral do esporte mas eu posso ter crime contra a administração pública lá do código penal por exemplo eu posso ter o crime de corrupção ativa ou corrupção passiva entendeu então daniele ficou claro se a organização esportiva for pública e a minha ação for voltada e não for voltada a minha ação para falsear o resultado do jogo porque aí eu vou cair no 198 e no 199 eu vou cair nos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva do código penal tá entendeu revisando então vamos lá em relação a os atos de solicitação aceitação de promessas de vantagem e dar prometer e receber essas vantagens quando voltadas para o dolo de alterar o resultado de movimento esportivo pelo princípio da especialidade eu vou cair no 198 e 199 atualmente que já existiam nos artigos 41C e 41D se a minha atitude envolvendo corrupção foi voltada a uma organização a um representante de uma organização esportiva privada tá uma organização esportiva privada para que ele deixe de fazer algum ato inerente às suas atribuições eu vou cair no novíssimo crime do artigo 165 se ela for se ele for um representante público eu vou cair no código penal vou cair no código penal beleza? tamo junto? próximo crime o próximo crime tá previsto no artigo 66 que é vender ou portar para venda ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete essa nova redação da lei geral e do esporte professora novasse o lege desimpejos não aqui nós temos o instituto da continuidade típica normativa por que? porque esse mesmo tipo penal estava previsto no artigo 41F cuidado tá pessoal trata-se de um crime de perigo de ação penal pública incondicionada a competência do GCRIM isso aqui a gente não tem dúvida né pena de reclusão de 1 a 2 anos além de cair cabe todas as medidas despenalizadoras previstas na 99 agora eu tenho que tomar bastante cuidado que a continuidade típica normativa é unicamente em relação ao verbo vender porque ao portar para venda aqui a gente tem uma novácio legis impede tá portar para venda é novácio legis impede no artigo 66 por isso que se trata de um crime de perigo por isso que se trata de um crime de perigo basta eu portar para venda ingresso de EV desportivo agora meu amigo eu quero saber como é que você controva que alguém estava portando para venda porque aqui nitidamente galera nitidamente a gente quer assim se eu colocasse portar ingresso com preço superior estampado do bilhete todo mundo que estava com ingresso ia ser preso aqui o legislador falou assim portar para venda vai ficar muito difícil comprovar normalmente vai ser o que o cara que está com aquele tanto de ingresso dentro de casa que tanto de ingresso na porta lá do estádio é o cara que vai rodar nesse portar para venda esse para venda ele vai ficar meio obscuro no mundo no mundo fático porque no mundo do direito é muito lindo mas no mundo fático vai ficar bastante difícil comprovar que a pessoa estava portando para venda não eu estou com esses 100 ingressos aqui porque eu já tinha combinado de entregar para uma excursão que está chegando para ver essa excursão aparecer mas basicamente vai entrar nisso aí reclusão de 1 a 2 anos em multa aí o pessoal falou assim professora hoje eu vi lá na globo.com que 25 cambistas é esse aqui é o crime dos cambistas foram presos hoje em razão dos ingressos do show da Tênor Suite que foi era 300 reais e eles estavam vendendo a 6 mil reais o show da Tênor Suite não vai encaixar aqui nesse crime gente já falei para vocês o que é esporte professora mas ela dança a senhora falou que dança não vai encaixar pessoal não vai encaixar infelizmente não se encaixa no conceito de esporte então assim por mais que a gente fique triste com essa máfia dos ingressos não vai entrar então aqui é o cambista de eventos esportivos de copa do mundo de eventos de natação qualquer evento que envolva esporte você vai lá e alguém sei lá olimpíadas patinação gelo tudo isso vai entrar mas o show da Tênor Suite não vai entrar beleza e aí ele puniu com essa pena de um a uma pena até pequena de um a dois anos o cara que está vendendo mas o 167 vem falando aqui quem fornecer desviar ou facilitar a distribuição desses ingressos para a venda por preço superior ao estampado do bilhete pena de reclusão de dois a quatro anos em multa aqui nós temos continuidade típica normativa aqui nós temos continuidade típica normativa de 100% o 41G era igualzinho a pena é igualzinho é tudo igualzinho ok mais uma vez fornecer desviar ou facilitar a distribuição do ingresso obviamente obviamente pessoal que se essa facilitação esse fornecimento esse desvio ele foi aí ó meio para aquele cometo crime do artigo 166 já tem entendimento no sentido aí já tinha por causa do 41G que poderia aí haver na verdade uma consulção mas não temos um posicionamento aí mais concreto acerca disso já que nós estamos os bens jurídicos aqui a quem a gente quer punir é diferente é o cara que desvia que facilita que fornece a gente quer punir a pessoa o chamado agenciador dos cambistas porque o cambista que está lá normalmente ele trabalha para uma outra pessoa a gente quer punir o dono do evento esportivo que permite inclusive que isso aqui acontece a gente quer punir o cara que trabalha lá nos locais de compra e que fornece esses bilhetes para esses cambistas a gente quer chegar no cara da bilheteria então o do crime o crime do artigo 67 é voltado para esses caras ação penal pública incondicionada um crime de maior potencial ofensivo continuidade típica normativa continuidade típica normativa beleza pessoal não tem violência grave ameaça até 4 anos em 10 caber em PP aí a gente tem majorante desse tipo penal olha só a pena será aumentada de um terço até a metade e fiquem tranquilos porque essa é a única majorante dentro desses crimes se o agente for servidor público dirigente ou funcionário do que? de organização esportiva que se relaciona com a promoção do evento de empresa contratada para o processo de emissão distribuição e venda do ingresso de torcida organizada e se utiliza dessa condição para os fins previstos neste artigo olha que delícia gente essa nova redação da lei geral do esporte que tem também correspondente no estatuto do torcedor o estatuto do torcedor trazia se ele fosse servidor dirigente ou funcionário de entidade de prática esportiva ou entidade responsável pela organização da competição esses dois termos atualmente nessa nova lei quando você olha a parte de organização do esporte ela está dentro do conceito de organização esportiva então ouve sim aqui continuidade normativa não é novácio lésio impédio nem mesmo essa majorante que pode ser chamada de forma circunstanciada causa de aumento porque simplesmente a nomenclatura mudou tudo isso aqui agora entidade de prática esportiva ou entidade responsável pela organização da competição ela entra dentro do conceito de organização esportiva organização esportiva hoje são todos aqueles órgãos que integram o SINESP tá que são o que pessoas jurídicas de direito privado ou públicas não estatais que se dedicam ao fomento promoção gestão regulação tudo isso aqui artigo 14 e artigo 25 estão na lei geral do esporte tá o time em si é o time é tá o time é a torcida organizada é organização esportiva não mas se lembre que aqui nessa forma circunstanciada a torcida organizada ela ficou aqui como uma forma como uma possibilidade de causa de aumento beleza então assim só pra você ter uma ideia não é só o time não é só o Flamengo que é uma organização esportiva não é só sei lá o Osasco no vôlei que é uma organização esportiva mas todos os órgãos de pessoa jurídica de direito público privada que englobam o sistema nacional de esporte agora que chama SINESP mais ou menos isso aqui a nível federal tem o Ministério de Esporte tem as secretarias nacionais as secretarias estaduais de esporte secretarias municipais de esporte tudo isso aqui entra nas definições acerca dessas organizações esportivas beleza? beleza? porque o SINESP ficou muito muito amplo mesmo mas a torcida organizada não entra tá? torcida organizada não é organização esportiva contudo torcida organizada a empresa privada que tá lá no processo de distribuição e venda de ingressos normalmente quem é que vende ingressos aqui no Brasil? é o Eventim? Eventim? sei lá será? é ela entra embora não seja uma organização esportiva a torcida organizada entra entra e entra esse pessoal que é a torcida organizada e agora essa lei nova a lei geral de esporte porque eu não vou parar pra falar disso mas é interessante você olhar que agora tem requisitos pra essa torcida organizada ela tem que ter CNPJ ela tem que ter o nome dos seus membros tudo certinho ela tá respondendo solidariamente pelos atos que os membros dessa torcida venham praticar a torcida do Corinthians não gostou aqui tem um bando de louco louco por ti Corinthians pra aqueles que acham que é pouco gente eu amo futebol não sei se vocês sabiam você cantar essas coisas tudo então não gostaram não a galera ficou roxa e não era porque a corintena roxa não ficou brava que agora a torcida a gaviões é fiel vai responder porque o cara da gaviões cometeu vaga solidariamente mas vaga e aí a torcida organizada aqui é causa de aumento tá causa de aumento beleza por quê porque torcida organizada prefeito da lei já deixa muito claro a pessoa jurídica de direito privado beleza e não é organização esportiva tá então deixa muito claro a lei deixa muito claro que a torcida organizada não é a organização esportiva a mancha também não gostou eu só vi do Corinthians gente é treta é treta e aí vocês concordam? concordam ou discordam? mandem pra mim nossa 80 pessoas final mas é bom né vocês concordam ou discordam? que a torcida organizada responda solidariamente pelos atos né que envolvam os seus membros que vai ter que estar lá nome CPF tudo certinho e vamos lá bom dos crimes da primeira parte que a gente trabalhou agora que foram aí sobre os crimes contra a ordem econômica esportiva a gente teve aí a venda do ingresso financiamento ingresso tivemos causa de aumento e o crime de corrupção privada aí a gente entra também agora nos crimes contra a propriedade intelectual das organizações esportivas aqui aqui tem treta tá por quê? bom dentro disso aqui a gente vai tratar de toda a sessão 3 dentro desse capítulo é novidade legislativa todos os crimes todos os crimes aqui dessa sessão 3 são novácio lés impédios portanto não retroagem só passam a valer a partir do dia 15 de junho de 2023 tá não vai retroagir não vai retroagir só vai dar agora pra frente todos os crimes que estão nessa sessão quais são os crimes? 169 170 171 e 168 são 4 crimes que não existiam no nosso ordenamento jurídico passa a existir agora e aqui tem treta tá treta porque estão sendo criticados pela pena pelo que é né enfim aqui é onde talvez você já tenha né se essa lei de festa com possibilidade de retroagir você já tenha cometido um crime sim se você gosta de futebol pode ser que você já tenha cometido esse crime mas não cometeu porque né graças a Deus o princípio da anterioridade tá valendo mas se tivesse existido antes você poderia se enquadrar aqui só quero lembrar que desses 4 crimes o crime do artigo 169 é de ação penal pública incondicionada e todos os outros 3 como eu já adiantei pra vocês são condicionados a representação isso quem diz é o próprio artigo 172 vamos lá primeiro utilização indevida de símbolos oficiais reproduzir imitar falsificar ou modificar indevidamente quaisquer sinais visivelmente distintivos emblemas marcas logomarcas mascotes lemas hinos e qualquer outro símbolo de titularidade de organização esportiva pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou volta aqui pessoal eu estou punindo o cara que fez isso aqui fez o que? que reproduziu reproduziu gente é fazer igual é a chamada réplica imitação mesma coisa falsificação modificar modificar reproduzir imitar falsificar ou modificar símbolo de titularidade da organização esportiva que símbolos? emblemas marcas locomarcas mascotes lemas pessoal me dá um exemplo que eu não estou entendendo claro primeira treta aqui pessoal essa tal da réplica intra porque nós temos réplicas que são vendidas inclusive se você entrar no site como Netshoes que lá são vendidas mas que não se confundem com pirataria ou contra facção que seriam as imitações ou falsificações aqui a primeira treta começa ali porque reproduzir entra no conceito de réplica que não é a mesma coisa que imitar e falsificar só que essas réplicas que são vendidas que normalmente tem a ver com o que? com camisas históricas de times entre outras coisas elas não entravam no conceito de contra facção mas agora quando você fala reproduzir elas são crimes condicionados à representação ou seja em tese só vai reproduzir o crime se realmente a organização expositiva não queria que aquele produto não quer que aquele produto seja reproduzido tá? então pega uma camisa centenária reproduz uma camisa antiga eu tinha tinha uma uma pessoa eu torço pro Vila Nova aqui em Goiás também que ela fazia reprodução de camisas históricas do Vila Nova a primeira camisa do time porque você não encontra pra vender mais essa camisa óbvio uma camisa de 1940 você não encontra mais pra vender então o que que fazia o torcedor ela fazia uma reprodução uma réplica daquela camiseta que não existe pra vender agora entra entra em tipos penais vamos ver em emblema aqui gente eu falei assim cara pra trazer de uma forma clara eu preciso pegar algum time pra que eles entendam o que que é emblema o que que é marca logomarca né e aí eu falei assim por que não pegar o melhor time do Brasil né inclusive não sou eu que estou dizendo é a tabela do campeonato série A de hoje de hoje você entra tá lá então vamos lá emblema olha os emblemas do Botafogo né Botafogo de futebol e regatos primeiro emblema segundo emblema terceiro todos esses aqui são de titularidades da organização esportiva Botafogo de futebol e regatos não tem como fazer inclusive não venham me zoar porque eu nem sei torcer pra esse Botafogo que tá ganhando tudo nem eu reconheço esse time mas tá tudo bem tô feliz tá então a gente começa aqui com o Botafogo então isso aqui é um emblema do time se eu reproduzir se eu falsificar se eu imitar isso aqui eu vou cair no crime do artigo 68 o que que é uma logomarca olha o programa do sócio torcedor do Botafogo chama camisa 7 esse essa logomarca ela não pode ser também reproduzida porque ela também é do Botafogo o Vilanova que é o Moçamentino do Coração ele tem também chama sócio tigrão não posso reproduzir aquele emblema não posso o que mais que a lei fala mascote o pobre do Biriba nem o Biriba não pode gente não pode nem o Manequinho que é o menininho fazendo xixi que ficava lá a estátua bem na sede General Cederiano no Rio de Janeiro não pode nem o pobre do cachorrinho o Viralata Biriba não pode professora mas espera aí o mascote sei lá da torcida do Botafogo é um cachorro que não é o Biriba aí poderia bom a torcida organizada não é uma organização esportiva a gente já conversou então poderia o problema é o povo achar que é o Biriba né marcas que marcas o Botafogo também tem uma marca que chama Estrela Solidária que é uma marca voltada em prol da solidão variedade inclusive um beijo para minha amiga que chama Tati de Bias que foi uma das idealizadoras da Estrela Solidária um grande beijo para ela eu ia eu era muito viciada enfim também é uma marca não posso usar essa marca não posso não posso te xer nem então pessoal entre qualquer sinal marca logo marca mascote lemas lemas eu tive dificuldade de achar algum lemas todos os lemas que eu achei eram de torcidas organizadas tá então por exemplo se você entra o lema ética respeito atitude é da torcida organizada no Botafogo que não entra aqui hino o hino mais bonito do Brasil né não sou eu que estou dizendo tá a gente ganhou a gente ganhou o descudo mais bonito o hino mais bonito desculpa aí tá o Corbozóel Labartini Botafogo Botafogo campeão então não vai poder reproduzir isso aqui me pega muito reproduzir o hino que loucura o pior de tudo você não pode fazer o que falsificação imitação se você escrever no Google hino da zoeira Vasco da Gama Instagram é uma paródia do hino do Vasco que é cantado pela torcida do Botafogo e agora em tese não pode não pode você tá falsificando o hino se você quando era pequeno cantava deitado eternamente com as pernas abertas dormindo numa cama sem coberta você está falsificando o hino do Brasil além de ser desrespeituoso não pode não pode pena de a sua sorte é que se você fizer isso apenas de 3 meses a um ano e é condicionado na representação então preciso que a torcida do Vasco venha aqui não canta essa música jamais e falar não olha o Vasco da Gama o Vasco da Gama para entrar para entrar a camisa do time só que não se esqueça não se esqueça o crime do artigo 68 ele tá punindo o cara que faz isso que reproduz que falsifica que imita é o cara isso aqui foi em São Paulo na época da Copa do Mundo é o cara que está fazendo isso o professor beleza beleza eu não sou não sou uma pessoa que falsifica a camisa mas eu vou confessar que durante a Copa do Mundo eu entrei num site aí famoso e comprei uma camiseta de uma tailandesa mas ela falava que era original eu vou ver essa camiseta e falaram para mim que era original eu fui lá e aí professora será que bom a gente tem um probleminha tá um probleminha pequenininho olha o meia não o que ele fala importar exportar vender distribuir oferecer expor a venda ocultar manter em estoque quaisquer desses sinais quaisquer desses sinais que a gente estava conversando todos olha a pena reclusão de dois a quatro anos e um outro professora pelo amor de Deus como é aí você entra naquele site e vai lá de um tailandês compra uma camiseta falsificada né falsificada chega no Brasil passa pela você sabe como é o nome disso aqui que você está fazendo o ser humano mesmo que você não seja taxado você está importando ai minha senhora eu não comprei comprou não você importou pelo amor de Deus professora a senhora está falando que a minha camiseta eu comprei daquele site chinês da tailandesa que todo mundo sabe quem é essa tailandesa eu cairia do 69 em tese você poderia cair só que a sua salvação é o dólar específico qual que é o dólar específico para fins comerciais ou de publicidade se no nome do senhor altíssimo você não pegou essa camiseta e vendeu não pegou pra vender você se salvou agora eu tinha conhecidos que compraram 10 camisetas da tailandesa uma pra ela e outra pra vender e aí ia rodar no 69 lembrando que o 69 é o único dos tipos penais dessa sessão que são de ação penal pública incondicionada e aí o pessoal falou assim nosso Deus olha lá o povo vai se entregando no chat nosso Deus professor dois a quatro anos de pena que absurdo bom é mais ou menos absurdo a pena ela te parece um pouco desproporcional parece porque o cara que falsifica porque o cara que faz a camisa do time falsificado ele tá com uma pena pequenininha condicionada da representação mas vamos combinar que se ele chega a ser autuado se há uma autuação dele mesmo no mínimo você ia responder por um quê? por uma receptação só que quando a sua receptação é para fins comerciais como tá aqui 169 eu não sei se você lembra o artigo 180 para primeiro coloca uma pena de 3 a 8 anos então na verdade essa pena é melhor é melhor tá porque é uma pena de 2 a 4 anos se não você cairia sendo para fins comerciais que é alimentar do tipo do 169 uma pena de 3 a 8 anos é muito maior né 3 a 8 do que de 2 a 4 então na verdade na verdade ela não é assim tão desproporcional quando você vai observar lá a desproporcionalidade mesmo vai cair para você que só compra uma camisetinha lá na porta do mané garincha antes de entrar para a prova para o jogo como assim professora? porque que importar, exportar e vender dentro desse dólar específico você vai cair uma pena melhorzinha que é de 2 a 4 agora se você só compra essa camiseta do cara que está vendendo do cara que falsificou você cai na receptação simples e ela já tem uma pena muito maior do que a do cara que falsificou a pena da receptação é de 1 a 4 então o cara que talvez esse cara que está vendendo aqui é o cara que realmente falsificou é o cara que falsificou se eu tenho um cara aqui que falsificou ele vai pegar uma pena de 3 meses a 1 ano o cara que falsificou pega de 3 meses a 1 ano o cara que te vendeu ele vai pegar uma pena de 2 a 4 quando era para ele pegar uma de 3 a 8 e você que comprou ai ai 1 a 4 é complicado né meus amigos complicado mas é a realidade então assim lógico que você tem que obedecer todas as regras o crime tem que estar assim tem que ter a gente tem ali o mínimo de assessoriedade entre os crimes de receptação e o crime anterior o crime antecedente se eu não tiver ali uma representação não tenho o que falar mas a partir do momento que você compra do cara que está cometendo o crime do 168 desculpa do 169 que é de ação penal pública incondicionada você vai rodar lógico que é uma nova acilés impede a camisa que você já comprou falsificada é a última qualquer coisa você comprou ano passado o problema é que a partir de agora com certeza os times de futebol vão lançar novas camisas e aí não vai ter saída você vai ter comprado e vai ser produto de crime beleza ok então quem compra adquire ainda que não tenha um dólar específico vai responder pelo 180 capo de refusão de 1 a 4 a professora mas lá pelo menos tem a receptação cuposa ela tem a ver com o valor do produto não com o produto em si tá também temos mais dois crimes dentro da legislação que é o artigo 170 e 171 que são os crimes de marketing de moscada é eu vi vocês falando no começo agora gente é passar no concurso para comprar uma camiseta original de 399 reais eu fui pensando eu tenho 52 camisetas de Botafogo sim todas originais eu não gastaria mas tá bom vamos lá marketing de boscada um marketing por associação marketing de boscada por associação por intrusão pessoal é as divulgações as exposições envolvendo de novo distintivo emblema marca logo a marca mascote lema hino qualquer outro símbolos mais uma vez tá sem autorização por ela indicada a terceira a quais tem essa marca produz o serviço endossado por organização esportiva enquanto marketing por intrusão a exposição de uma marca dentro da atividade esportiva no local da ocorrência do evento esportivo para obter vantagem econômica ou publicitária os dois aqui pessoal aqui a gente tem de uma forma explícita explícita um dólar específico os dois crimes são de ação penal pública condicionada representação e os dois crimes são com penas pro G-Crim tá mas só pra você entender de uma forma específica tá aqui não temos um dólar específico basta causar a confusão por isso que é por associação porque o torcedor a pessoa que vê associa a marca ao evento esportivo aqui o torcedor não associa a marca ao evento esportivo mas essa marca tá aproveitando o evento esportivo pra oferir vantagem econômica ou publicitária e aqui eu tenho os exemplos tá por exemplo em um determinado momento na Copa do Mundo que era patrocinada pela Adidas o pessoal levantou aqui uma bandeira da Nike tá vendo isso é uma forma de marketing quando ela é colocada dentro do evento esportivo levantado pela própria torcida várias pessoas participando aqui seria um marketing de emboscada por associação a mesma coisa aconteceu por exemplo quando o Neymar ele foi eu não sei porque ele botou esse short no meio da vocês estão vendo né no meio é aí tá pra mostrar essa sunga aqui da Blumen e ele foi notificado por isso óbvio óbvio que ninguém vai associar a sunga da Blumen a um evento esportivo mas isso é um marketing de emboscada por intrusão porque ele introduziu a sunga da Blumen como se fosse uma espécie como se fosse uma forma de marketing dentro do evento esportivo que não foi autorizado olha Blumen se você quer ter marketing durante o meu jogo você tem que pagar pra participar dele você não pode pagar somente o jogador mesma coisa durante as Olimpíadas de Atlanta de 1996 que o Michael Johnson ele andava com as chamadas chuteiras de ouro que eram da Nike sendo que quem patrocinava o evento era a Rebook Rebook sumiu né esse marketing aqui mais uma vez é um marketing de intrusão você tá expondo a marca pra fins do que? você expõe a marca opa eu vou aqui pra fins de aparição no evento e aferição de valor entenderam? pessoal a gente tem mais uns crimes mas o meu tempo acabou e aí deixa eu ver aqui é infelizmente o meu tempo acabou pessoal então eu volto na próxima segunda-feira pra gente falar sobre os demais crimes mas ficou bem claro marketing de associação é quando você pega emblemas logomarcas ou títulos que são da organização esportiva e você faz sem a sua autorização acreditar que marca produtos estão ok estão ali patrocinando estão tendo direitos ali estão junto do evento esportivo e o porentro usar é quando você introduz uma marca que todo mundo sabe que não é das suas próprias custas aqui beleza? aí fica faltando os artigos 198 199 200 201 pra gente falar na próxima aula beleza? obrigado pela participação de todos um beijo fiquem com Deus até uma próxima tchau 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 tchau